Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui na Arquitetura Digital, juntamente com o grupo defprojetos.com.br. E galera, agora vamos dar uma finalizada aqui na base, na estrutura do nosso projeto, tá? Aprender a finalizar ele aqui, deixar ele bem estruturadinho, tá? E começar a trabalhar a maquete eletrônica lá no 3DS Max. Provavelmente eu faço isso só lá no próximo vídeo, né? Só vou fazer aqui a parte da lajezinha ali, colocar as colunas nela, né? E a gente já vai finalizar aqui no Revit. Os próximos vídeos serão feitos no 3DS Max, que é onde a gente vai fazer os armários, até mostrar aqui pra vocês, fazer esses armários aqui, criar essas cortinas, né? Eu posso criar essas cortinas aqui no Revit também, mas a minha intenção é criar essa maquete e esse projeto pra que ele fique bacana lá no 3DS Max, tá bom? O que pode ser feito aqui com esse projeto, né? Então a gente já fez aqui a sub-lagem, né? Que ela já tá aqui, ó, belezinha, que você consegue ver, né? Pode até renomear e colocar como escada, como queira. Temos o nosso sub-térreo aqui também, né? Que é o térreo do térreo, né? Temos a planta de implantação, né? Que a gente vê aqui toda a área da implantação. Temos o nosso pavimento térreo, que já tá todo nomeado, tudo certinho. E aí, obviamente, aqui a gente poderia já fazer toda a parte de detalhamento, toda a parte de nomear os ambientes, colocar tudo certinho aqui, pra que fique de forma bacana pra vocês apresentarem, né? Mas a gente, a nossa intenção aqui é fazer lá a maquete eletrônica também no 3DS Max, pra você aprender a fazer a conversão e fazer uma apresentação desse projeto de uma forma bacana, tá bom? Bom, enquanto é isso, vamos finalizando aqui o nosso projeto, né? Ó, eu vou pegar uma dessas colunas que estão aqui, que já estão prontas, e vou copiá-las, vou copiar uma aqui pro nosso, pra nossa escada, tá? Só que é o seguinte, ela vai tá, obviamente, essa coluna vai tá na altura das outras aqui, tá vendo? Ó, a gente vai mudar isso, a gente vai colocar ela como nível base, o sub-lage, né? Que aí ela vai ficar na altura, peraí, 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 ah tá, não, na altura, sub-lage, calma aí, sub-térreo, por que não quer baixar, hein, minha amiga? Vamos lá, você tem que baixar, hum, preciso zerar você aqui, por que que a droga da edição não entra nessa porcaria? Bom, vou fazer de uma forma diferente, porque da forma que eu queria fazer, ela não fez pra variar, né? Vamos criar uma coluna nova aqui, obviamente, né? Agora sim, ele tá me dizendo que nessa vista a gente não vai conseguir ver, mas ela está aqui, tá vendo? Ela já entrou certinho no local certo, ai, ai, do jeito que a gente queria, às vezes o Revit dá essa dor de cabeça, né? Então, eu posso entrar com a nossa sub-terreo aqui, e pegar essa minha coluna que eu acabei de criar e colocar nos quatro cantos, como manda lá no projetinho da foto que a gente tem como base, né, pra trabalhar, beleza? Então, vamos salvar aqui, tá ok? E pronto, nós temos aqui já o nosso projeto feito todo aqui no Revit, né? Parte dele feito no Revit pra fazer o... deixar ela até na vista que tá lá o desenho, né? A foto que a gente tem, né? Que é essa daqui, então, tá meio de lado, né? Não tá tão assim, não. Peraí, peraí, vamos girar ela aqui, ela tá assim. Vamos aproximar. E ela tá assim, beleza. Então, a gente tem aqui já o nosso projeto pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai levar esse projeto lá pro 3DS Max, tá bom? Pra fazer o projeto... pra finalizar o projeto, deixar... na verdade, agora a gente vai levar um pouco mais de tempo, porque a gente vai modelar as partes ali do armário, né? Aquele armário grande que tem ali. E vamos, né, criar ali um... criar não, fazer umas cadeiras, fazer umas cortinas, né? Pra... pra... pro ambiente, né? Colocar umas árvores, colocar uma graminha ali bem bacana pra gente trabalhar esse desenho. E é isso, pessoal. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Se você tá gostando da série, vai continuar vendo agora ela no 3DS Max. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando. Se tiver alguma dúvida ou pedir, quiserem ver algum programa diferente pra gente usar e fazer aqui no canal, fiquem à vontade, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até mais!